Salve, salve galera! Tudo certo? Isso aí! Vamos lá! Convite legal pra vocês, domingo agora! A 20ª edição do Rocão, na Praça do Caldre, a partir das 14h com vários shows. É claro, aquela Praça de Alimentação super legal, aquela vibe do Grain, doação dos cãezinhos super legais. Aquela pode ser legal pra ontem, seu amigo. Aguardamos vocês, toda a galera, todas as tribos, chame sua família, as crianças, toda aquela galera, pra que a gente possa fazer mais um evento legal na 20ª edição do Rocão. E é claro, compre na Praça de Alimentação, é muito importante a sua contribuição e a sua ajuda, porque o evento é bem eficiente, é ajuda aos cãezinhos abandonados na cidade, onde aonde seu amigo tem aí realmente um valor enorme a ser pago com as clínicas parceiras. E a sua ajuda é essa, você tem que contribuir, participar, comprando na Praça de Alimentação. Então, aguardamos vocês, pode show, aquela vibe do Grain, na 20ª edição do Rocão, domingo agora, a partir das 14h. Aguardamos vocês, até lá! Legenda Adriana Zanotto